Seja bem-vindo, é mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço o V-direct. E o V-direct de hoje é mais um V-direct, inclusive, a pedidos. Rap do Satoru Gojo, mais poderoso desse mundo todo. Gente, eu leio porque eu não consigo decorar uns nomes um pouco complicados assim, não tão comum, tá? Foi mal. Esse é um V-direct a pedidos, inclusive, é daqui lá, essa semana dos sete minutos, que me pediram. O Diego, um beijo, pediu pra que eu reage todos da semana. Não consegui pegar lá o lançamento, mas tô trazendo aqui antes de tarde do que nunca. Inclusive, também, eu quero dar um beijo e um salve pro Ninho, que pediu um salve aí no meu próximo vídeo. Então tá salvado, inclusive, o Ninho tem um vídeo, um canal de gamers. Ele sempre deixa o comentário aqui, então dá uma olhada, tá bom, gente? Então bora reagir! Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de V-direct e também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Esse foi o segundo vídeo da semana aí, do quinto pack do Sete Minutos. Foi no dia 1º de novembro, já tem 1,7 milhões de visualizações. E olha, tá em 12, em 12º em alta. Caraca! Nove dias depois, ó. Bora reagir? Bora! Essa música já tá disponível na sua plataforma digital conferida. Link na descrição. Descrição do Sete Minutos, tá? Edição Baquiu. Oi, Kiu! Tudo bom? As edições são sempre muito boas. Não lembro de todos são do Kiu, acho que não. É, é do mesmo outro. Mesmo anime do outro, de primeiro. Que eu vi esse cara com o olho assim, cantado. E é do mal. Falei. Ai, não é do mal. Eita! O alongamento. Eita, parece que ele é do mal. Eu amei essa. Ai, por isso que ele fica com o olho tampado, será? Nossa, ele é mó bonitinho. Que legal. Que legal. Ui! Ele é a revolução, então... Passado, né? Passado, né? Azul! Eu amei essa cor Esse é bem mais curtinho Gostei muito do flow desse, do bicho também, achei muito legal. Gente, eu pensei que esse moço era do mal. Porque no último vídeo ele apareceu algumas vezes. Mas eu não me toquei, nem comentei sobre ele. Mas eu pensei que ele era do mal, porque tá com o olho tão paro, né? Parecia assim, mas ele tira bem da mão o gatinho. Gente, será que é certo eu achar o povo de anime bonitinho? É um desenho, né? Mas a intenção deve ser essa. Mas eu gostei, eu não sabia que ele era um revolucionário. Que tira a cabeça dos outros e acaba com as maldições. Que enquanto ele estiver vivo... Entendi essa parte. As maldições não vão existir. Gostei, achei também muito criativo. Aquele roxo muito gostoso, muito bonito de se ver. Babado. Também. Agora diz você o que achou do rap do Saturo Roxo. Esse segundo aí da semana dos 7 minutos. Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir a minha playlist de 7 minutos. E também outros vídeos aqui do meu canal. Eu tenho um pouco de tudo. Não esquece também de se inscrever e deixar um like. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.